Para melhorar a produção é preciso também aumentar os investimentos na propriedade, não é mesmo? Olha, foi bom você perguntar isso, Luciano, porque nesse plano safra nós também aumentamos os valores e reduzimos os juros em todas as linhas de crédito para investimento. Com esse crédito, o produtor pode comprar equipamentos para irrigação, tratores, máquinas, pode construir cercas e galpões, por exemplo, Luciano, para armazenar a produção. Assim, ele pode aumentar a produção, melhorar sua renda e, ao mesmo tempo, movimentar a nossa indústria. Tem mais uma coisa, Luciano. Se o produtor investir, por exemplo, na integração lavoura-pecuária ou no plantio direto sobre a palha, ou mesmo na recuperação de áreas degradadas, que existem milhares de hectares no Brasil, os empréstimos vão ter juros ainda menores. Temos muito orgulho em dizer que o Brasil hoje investe no aumento da produtividade, baseado em todas as tecnologias que a nossa Embrapa criou. Estamos mostrando que o crescimento da produção não é incompatível com a preservação do meio ambiente.